E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal! Hoje vamos trazer o que para eles, meu bem? Nós estamos trazendo uma receita do melhor omelete que vocês já viram. É isso aí pessoal! Vocês gostam de omelete? Acompanha aí, meu bem! É isso aí! Acompanha aí! Vamos virar a câmera aqui e vocês vão ver passo a passo o melhor omelete que vocês já viram até hoje! É uma delícia pessoal! É isso aí! E desde já mandamos um abração para todos vocês! Todos vocês! Acompanha aí! Então pessoal, vamos lá aos ingredientes do melhor omelete para vocês! Aproxima a câmera! Aqui temos linguiça tipo calabresa, às vezes pessoal eu uso o salsichão, mas nesse eu quero usar a linguiça tipo calabresa, está aqui! O tomate! Nós estamos usando aqui um pouco de tomate, queijo ralado, cebolinha e aqui temos bacon, já está fritinho preparado! O tomate que eu estou usando pessoal é esse aqui ó! É o tomate cereja, que eles falam! Olha o tamanho que deu esse tomate cereja, é daqui do nosso quintal pessoal! Mas você pode estar usando qualquer outro tipo de tomate, ok? E também para essa receita de hoje, como é só eu e minha esposa, três ovos! Ok pessoal? Você pode usar também a cebola de cabeça raladinha, fica show de bola! Então vamos lá, passo a passo do ingrediente! Os ovos! Quebra os ovos em uma vasilha! Com o garfo pessoal ó, a gente mistura a clara na gema ó! E coisa boa hein! Fica show de bola né meu bem! Ficou uma delícia pessoal! Ei trembão ó! Gostoso demais! Pronto, está misturado pessoal ó! Aqui agora o que eu faço? Eu pego tudo ó! O tomate, o queijo, cebolinha, a linguiça calabresa, isso ralado pessoal! Tomate picado bem miudinho, a cebola picada bem miudinho, mistura tudo! Fica bom demais pessoal! Agora o bacon ó! É delícia! Tudo junto! E vamos misturar, praticamente vai sumir o ovo pessoal ó! Muito bom! Muito bom! Mistura bem misturado! Está misturado aqui! E agora pessoal, depois de tudo misturado, a linguiça tipo calabresa já é temperada, o bacon já é temperado! O que eu vou fazer? Eu vou pôr só um pouquinho de sal, o tempero aí vocês colocam a gosto! Vou pôr só um pouquinho de sal, tipo como se eu estivesse temperando só o tomate e o ovo! Pronto, só um pouquinho! Dá mais uma misturada! E é isso aí! Esses foram os ingredientes e o modo de preparo! Agora vamos para o fogão! Então vamos lá, vamos fazer o omelete! Eu uso pessoal ó! Duas frigideiras antiaderente! Por quê? Acompanha aí que vocês vão ver! Acendendo o fogo, fogo aceso! Para fazer o omelete pessoal, eu não frito! Tem muita gente que frita! O que que eu faço? Eu só dou um fiozinho de óleo ou o azeite! Só para untar a vasilha! Um pouquinho na outra também! É só para untar a vasilha pessoal ó! E com uma concha pessoal ó! Eu pego só... Vou pegando só aos poucos ó! Espalho ele! Por que que eu gosto de usar a antiaderente pessoal? Por causa disso ó! Ela não gruda no fundo ó! É só esperar dourar o fundo! Aí vocês vão ver o porquê que eu uso duas frigideiras! Já cheirou né meu bem ó! Tá uma delícia! Ó o cheirinho bom hein! Gostoso demais gente! Ó! Ó o cheiro da... Da cebola fritando pessoal! Uma delícia! É coisa boa hein! É trembão hein! Com a espátula pessoal ó! Você pega só na beirinha aqui para você ver se já está dourado ó! Por que que eu uso duas frigideiras? Porque se eu for virar ele aqui, ele vai quebrar! O que que eu faço agora ó! Acompanha pessoal! Deixa dourar mais um munkado! Agora aqui está o segredo pessoal ó! Duas frigideiras ó! Virou para outra! Já está o omelete douradinho! Começou a embolar aqui mas é assim mesmo! Tá vendo pessoal? Não gruda! Agora daqui ó! Um fiozinho de óleo! Para já ir preparando o outro! O bom de usar essa frigideira pessoal, ela é muito boa! Não gruda! Não gruda! É fácil de trabalhar com ela! Ó! Daqui já está pronto pessoal! Vou virar no prato agora ó! Olha aí o omelete pronto ó! Até saindo fumaça pessoal! Mais um pouquinho de óleo! Mais um pouquinho de óleo! Vamos aqui! Quando ele doura por baixo pessoal, é conhecido! Ele solta da frigideira ó! Soltou direitinho? Está quase solta! Está agarrando aí do lado! Está agarrando aí do lado! Está não! Põe a espátula também se ele começar a dar uma... Soltou! Soltou aí ó! Viu pessoal? Opa! Só deixa dourar mais um pouco! Você está caindo né bichinha? Deixa dourar mais um pouco não? Já está dourado! Já está! Ó pessoal ó! Aí ó! Douradinho do lado de cálculo! Coisa gostosa! Passou para outra! Uma delícia! Show de bola! Mais um pouquinho de óleo! Eu gosto de usar o azeite pessoal! O azeite é melhor para a saúde! É! Porém a gente não tem um azeite hoje! Vai com o que tem! Agora o restante ó! Três ovos! Três omeletes! Ó! Se você quiser fazer para uma pessoa só, faz com menos ingredientes! Se for fazer para mais pessoas, mais quantidade de óleo! Cada pessoa vai comer um omelete, cada pessoa um ovo! Beleza pessoal? E aqui está quase pronto já! Vou pegar outro prato meu bem! Não! Eu vou colocar todos eles! Ah! Ah! Então está bom! Deixa eu aumentar o fogo aqui! Para dourar depressa aqui o fogo! Super prático pessoal! Rápido! E outra! Você pode estar usando aqui o omelete! Esse aqui já está pronto ó! Vou virar ele aqui ó! Uma delícia! Aí ó! Muito gostoso! Pegou a câmera? Pegou direitinho! Show de bola! Pegou direitinho! Agora mais um fio de óleo aqui! Pouquíssimo! Só mesmo para untar a vasilha! Ó! Já soltou aqui ó! Já soltou aqui ó! É! Coisa boa hein! Já está praticamente dourada a parte de baixo ó! O bom dessa frigideira pessoal ó! Ela é antiaderente! Não só! Não gruda! Nossa! De novo! Ó! Essa aqui ó! Aí! Olha só! Ela é antiaderente! Eu não vou virar o fundo dela para vocês verem porque está com óleo! Senão vai entornar! Uhum! Ó! Soltinho ó! Ó! É! Coisa boa! Passando para a outra ó! Ó! Esse começou a embolar! Mas você tem que encostar uma na outra! Eu não virei tão rápido! Tipo assim! Você tem que encostar uma na outra encaixando não? Isso! Mas aqui dá para desvirar ainda! É Marcelo! Agora sim! Aí ó! Mas tá bom! Show de bola pessoal! Ó! Olha o fundo da frigideira ó! É! Linda né! Show de bola pessoal! Muito lindo! Aí pessoal! Olha como solta ó! Então é isso aí pessoal! O segredo na hora de virar o omelete é você virar rápido! Uma frigideira para a outra! Ele vai ficar bacana! Se der uma emboladinha! Com uma espátula ou alguma! 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 Alguma vasilha que não gruda! Você consegue desvirar ele! Ó! Show de bola! E tá pronto aí mais um omelete! Ó! Show de bola pessoal! Coisa boa! Gostosa! Isso é que eu chamo de omelete pessoal! Delícia! É! Muito luxo ó! Isso aí Marcelo! Aí pessoal ó! Esse é o famoso... Omelete! O melhor omelete! Que eu tenho certeza que vocês já viram! Receita top! Eu mesmo que inventei essa receita! Fazer essas misturecas aí! A gente fazia só o ovo batido! Põe uma cebolinha! Beleza! Já tava mandando pro peito! Agora não! Acrescentei bacon! Acrescentei cebola de cabeça! Nessa eu não pus cebola de cabeça! Porque a gente não tava tendo aqui na hora! O salsichão ralado! Hoje eu resolvi usar diferente! Resolvi usar a linguiça tipo calabresa! Aquela fininha! E também o tomatinho! Você pode usar qualquer tomate sem semente! Que eu esqueci de falar aquela hora! Tomate sem semente! Vai dar um sabor especial aí! No seu omelete! E o queijo ralado! Olha só que delícia pessoal! Muito gostoso pessoal! Eu espero que vocês gostaram! Agora a gente vai terminar aqui de fazer o almoço! Pra gente almoçar! Fique todo mundo com Deus! Você que não é inscrito! O que tem que fazer meu bem? Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Deixa o seu joinha! O seu comentário! O seu comentário! E compartilha com seus amigos! Compartilha com seus amigos! Pra dar força! E ajuda a gente pessoal! Pra esse canal crescer! Que coisa boa! Estamos sempre trazendo pescaria! É! Artesanato! Receitas! E qualquer outro tipo de coisa que pintar! A gente filma! É isso aí! E mostra pra vocês! Muito bom! Então pessoal! Fique todo mundo com Deus! Que todos com Deus! Um abraço bem apertado! Que Deus abençoe a todos vocês! Isso aí! Um abração! Valeu! Um abração pessoal! E vamos comer o omelete! Vamos saborear o omelete! Show de bola! Vamos! Então vamos embora!